Olá pessoal, aqui é o Vosso Boa e Vosso Cat do canal Angola Game Show. Eu resolvi fazer um vlog, um vlog que é para falar um pouquinho das minhas expectativas para a E3. Para quem não sabe, a E3 é a maior feira, maior expo do mundo dos videojogos. Aí é que saiam as novidades mais quentes do mundo dos videojogos, dos consoles, tudo isso. Tudo que está relacionado com o mundo do gaming acontece na E3. A Nintendo, a Sony, as developers ou as desenvolvedoras anunciam tudo, falam de tudo um pouco, que dão as notícias, que mostram os gameplays dos jogos. Está aí a chegar, é já na próxima semana, começa no dia 15, a E3. Infelizmente ainda não é agora que eu vou poder ir assistir a E3 ao vivo, nesse caso lá. Mas, vou poder assistir pela internet, vai passar em quase tudo o que é canal de videojogos que eu tenho no YouTube, acredito eu. Por exemplo, a exposição da Sony, eu vou ver no canal da Sony, da Xbox, vou ver da Xbox. Não sei se a Nintendo tem um canal do YouTube na internet, mas não sei, mas vou pesquisar. E o restante da Ubisoft, tudo eles tem, eu já estou inscrito nos canais deles, é só ficar de olho que eu vou acompanhar tudo. E esse ano vai ser diferente, pela primeira vez, eu vou fazer uma análise, ou melhor, vou falar do que foi falado em cada dia de exposição, de cada empresa. Vou dar, vou dizer quais são os jogos que foram lançados, quais são os jogos que foram anunciados. Não lançados não, porque normalmente só são anunciados, né? Vou dizer quais são os jogos que foram anunciados em cada empresa, vou dizer quais são as novidades que foram aí, faladas, abordadas por eles, e vou trazer tudo aqui no meu canal pela primeira vez. Então, eu agora começo a sentir que o meu canal está no rumo certo. Graças a vocês, ou graças a Deus, ou graças a sei lá mais quem, eu consegui ter o meu próprio espaço, que é para gravar os meus vídeos. Então agora eu tenho mais liberdade de fazer as coisas que eu queria. Antigamente eu também tinha essa liberdade, mas eu estava um pouco confinado. O espaço era... era mais apertado, pronto. Eu tinha menos liberdade, eu não podia... Tem vezes que eu não podia falar assim agora, apontado, porque eu tinha mais pessoas ao meu redor. Às vezes eu não me sentia bem também com as pessoas aí, nem queria incomodar as pessoas. Agora como eu tenho aqui o meu cantinho, nada me vai incomodar, nada me vai me chatear, então estou mais preparado para isso. Então dia 15, próxima semana, logo na segunda-feira, começa a E3. As minhas expectativas estão muito elevadas, porque tem jogos maravilhosos que estão a sair. Você acha que vão apresentar algum gameplay do Uncharted 4, do Tomb Raider, do Fallout. Tem muitos jogos que estão aí para vir, muitos jogos de 60 a toda vão ser anunciados. Então é só... é só esperar que é para vermos. E eu, graças a Deus, essa vez vou conseguir passar tudo aqui no meu canal. Isso é uma vitória para mim. Acredito que será também para vocês, porque vocês agora vão poder ter uma... Vão poder saber do jogo numa perspectiva angolana diferente da perspectiva que eu não entendi. Que é o americano, é brasileiro. Agora vai ter uma perspectiva angolana. Vai ser um análise de gamer para gamer. De gamer angolano para gamer angolano. Que é muito bom. Deixa eu só dar uma dica agora antes do bazar. Vocês podem ver aqui. Eu estou a ver o site do meu amigo. O da Angle Gaming. É um site maravilhindo. Está vendo aqui, está falando da Evo. Está falando da Sina agora. É um site. Vocês podem ver o... Como se chama essas porcaria do site? Porcaria não. Desculpa lá. Essas... Essa interatividade do site. Também é bem dinâmico. Esse layout. Layout, né? É um layout do site. É bem dinâmico. Pela promoções. Jogos. Pode ter 90% de desconto. Então... Esse é um site maravilhindo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que é para vocês. Daí lá uma vista do olho. Descrisam para o site de um amigo. Que é bonito. É um amigo. Ele é de cabina. Mas agora está vivendo África Sul. Está lá estudar. Está lá se formar. Mas é um gamer da pesada. Tem um site bonito. Sabe que manter um site na net. Não é fácil. Então vou lá dar suporte no nosso mano. Que se esforçou para caramba. Para ter um site bonito. Ele também vai fazer cobertura da E3. Alguma das notícias desse canal. Vou cabular no site dele. Porque o site dele está perfeito. Está perfeito. Está perfeito. Está perfeito. Tem tudo. Pode... Pode... Se cadastrar no site pelo Twitter. Pelo Facebook. Pelo Google. Está bonito. Então pessoal. É isso aí. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de dar um like. Se não está inscrito no meu canal. Vá lá e inscreva-se ainda. Se não sabe do que é que o meu canal fala. O meu canal. Fala de. Videojogos. Nada mais do que isso. Eu sou de videojogos. E gameplays. E tudo o que seja ligado em relação ao gamer. Eu abordo aqui no meu canal. Agora melhor do que antes. Porque agora eu tenho o meu próprio espaço aqui para fazer isso. Então pessoal. Dá um like no vídeo. Depois ainda na divulgação. Se ainda não está inscrito. Vá lá e inscreva-se. Não custa nada pessoal. Assim ajuda-se a comunidade do gamer. Amorando a crescer. Beijos e abraços. Eu fui.